Bom dia, eu tô em Gatlinburg, aqui no TNC. Salve família, eu sou Adela Veronese, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você tá chegando agora, se você é novo, se inscreve aí. Deixa o seu like, deixa essa moralzinha aí pra gente. Segue lá no meu Instagram, é adela.passos, e no meu Facebook também, gente. É Adela Veronese. Tô aqui, olha, de manhãzinha, quero falar uma coisa pra vocês. Tem café de graça, é incluído no nosso valor aqui da estadia. Então a gente acordou mais cedo, porque tem um horário específico, né, que eles dão o café da manhã. Então tô indo pra lá agora e vou mostrar pra vocês o café da manhã aqui do hotel. Vamos lá, então, tomar o nosso cafezinho. Ninguém entrou aqui, porque o Rodrigo deixou... Nem precisa, né? A Alice é do outro lado. A Alice gosta de ficar olhando as portas. Ah, já tem gente indo embora hoje, terça-feira. A gente tá aqui no elevador. Olha só, tô vendo um caminhozinho ali, ó, de lateral. As casinhas ali, gente, ó. Toda no meio da montanha. Olha que gracinha, né? Chegamos! Gente, tá movimentado aqui, hein? Ó! Todo mundo pegando cafezinho. É ali, amor. E eu não fico sem cafezinho de manhã. Então, deixa eu pegar aqui. Onde que tá os copos? Não tem copo aqui, gente? Aqui, ó. Pode dar? Deve ser isso aqui. Deixa eu pegar. Vou pegar o Esplenda. Vou pegar esse aqui, ó. Sweet. Deixa eu pôr uma tampinha aqui, né? Deixa aqui. Agora vamos ver o que tem pra comer. Gente, vou pegar um prato aqui, olha. E não tomar café da manhã. Vamos ver o que tem aqui, ó. Aqui é o ovinho, pelo jeito. Não dá, né? Vamos pegar esse café da manhã aqui do hotel. Pedacinho. Só um pouquinho. Depois a gente enjoa de ovo. Deixa eu ver o que tem isso. Hum, bacon. Dentro da gente, não se enjoa, né? Colocar aqui uns bacon. Só três. Só coisa eu repito depois. Vamos ver o que mais. E aqui é... Pork salad. Não vou querer. Hum, batatinha. Delícia, ó. Vou pegar a batatinha aqui. Olha que bonito, não dá? Tá bem americano, né? Vamos ver o que mais que nós temos por aqui. Deixa eu ver o que é isso. Ó, isso aqui é uma aveia na água. Só que eu não vou querer hoje, não. Aí todos os negocinhos aqui eu vou colocar. Deixa eu ver o que é isso. Ai, gente, isso é uma delícia. Isso se chama French Toast. E é com canela. Nós temos aqui fruta, tem aqui também iogurte natural, tem manteiguinha. Tem... Ai, que delícia. Eu vou querer um desse. Vou querer um desse aqui, ó. Uma fatia de pão desse. Ah, é pra Heater. Deixa eu colocar aqui, ó. Acho que eles até congelam, entendeu? Vamos fazer o Heater. Vou pegar aqui uma geleinha de morango. Olha quanta coisa tem aqui. Tem bagel, tem fruta e tem o waffle lá que tá todo mundo fazendo. Vou terminar aqui e vou levar lá. Bom, gente, foi difícil lá de falar e gravar o mesmo tempo. Pegando, né? Isso aqui é um French Toast. Só pra vocês saberem aí, ó. Isso aqui é um açúcar que tem em cima e é canela. Isso daqui é uma fatia de pão coma com... É... Eu esqueci o nome disso, gente. Ameixa, né? Com ameixa. Tem o bacon, tem o ovinho ali mexido, tem batatinha e tem aqui também uma geleinha. Com certeza o Rodrigo vai pegar outras coisas lá e eu vou mostrar pra vocês. E o cafezinho aqui com adoçante, claro. Não podia faltar, né? O Rodrigo tá vindo com a Alicinha. Ele foi lá pegar com ela. Tá todo mundo com a carinha inchada, né, Alice? A Alice quis isso. É sério. É? Que legal, meu amor. Uau, olha, Alice pegou o French Toast também, pegou o bacon. O que que é isso? É um... Cereal. Cereal. Não tem leite lá, Alice? Não sei. Ah! Cuidado pra não cair, quer que a mamãe ajuda. Deixa a mamãe ajudar. Não, não precisa. Não? Vai furar, né? Cuidado pra não furar a mão, hein? Olha que delícia. Esse da Alice, ó. Sim. É sabor a ameixa. Hum! É melhor. Você não gosta de ameixa? Deixa o ameixa aqui do lado e come o cereal. Lá vem o pratinho do Rodrigo, ó. É, amor. O pratinho tá bonito, hein? Eu queria que fosse pelo menos 10% dos cafés da mãe do Brasil. Até o Brasil tem salão, queijo, trezentos de queijo. Eu queria, sabe o que? É que é de ameixa. Eu queria só um... Como que chama, amor? Um pãozinho de sal, né? Ó, com manteiga e tomadinha. É verdade. Mas, ó, o Rodrigo ama essa salsichinha. Bacon. E é igual o meu, que ele pegou aqui, ó. Tá gostoso, hein, amor? Vou pegar um suquinho pra Alice, né, Alice? É. Gente, queria falar pra vocês que essa outra parte aqui é de graça. Se você quiser um omelete fresquinho, eles fazem pra você, ó. E... Eu achei muito legal. Vamos pegar um copinho ali, né? Peguei um suquinho pra Alice, mas parece que tava no finalzinho, né, Alice? Tá com a cor clarinha. Tá aparecendo água? Tá, aparecendo água. Acho que é porque tá no finalzinho lá do suco, viu, amor? Amor, tá parecendo que tem gás, né, amor? Não. Só toma ele, amor. Só pra ver se tá certinho. Tem tudo, menos gosto de suco. É porque o outro tava saindo branco já, por água. Gosto disso, é. É tipo, tô com medo. É? É, é princesa. Ó, o Rodrigo já tá ali no final e eu também tô aqui. Gente, eu comi todo o meu prato. Tô cheia. É bem forte, né, o café da manhã. Muito forte. Aham. Então, eu comi ovo, bacon, comi um pãozinho com ameixa, comi um french toast, que é bem comum aqui também, que é um pãozinho com canela e açúcar. E a Alice pegou isso aqui, mas ela não gostou. Mas, de verdade, nem eu gostei. Mas, de verdade, nem eu gostei. Um cafezinho com esponha. A Alice exagerou um pouquinho no prato dela, mas não comeu nada. Comeu só o french toast, que é isso que criança come aqui. E, assim, é um sistema bem prático de pegar comida. Não achei ruim, achei legal, né? A gente que é brasileiro, que tem uma cultura diferente, a gente gosta mais de comidinha brasileira. Mas, a gente gostou bastante desse hotel, principalmente porque o café da manhã é incrível. Então, isso aí livra a cara da gente acordar e o que a gente vai comer, né? Então, em vez de pedir uva, em vez de pedir tal, eu achei muito fácil. Só descer o elevadorzinho, tá aqui, a gente já come aqui alguma coisinha. E, olha, tô muito cheia, porque é gorduroso as coisas, né? Então, agora só de tarde pra comer mesmo. Vida, não vimos nenhum brasileiro até aqui, até agora, né? Nenhum brasileiro, não tem... Eu não achei o povo, assim, aqui, mal educado. A educação aqui é algo que eu tô pontualizando bastante, porque eu tô achando, assim, incrível, sabe? Você tá num ambiente de muita gente... Lotado e organizado. Lotado e organizado. As pessoas não discutem, as pessoas não furam fila. Geralmente, elas furam muita fila lá em Orlando. Não tão nem aí, né, amor? É, porque ela mistura muita cultura, né? Mistura as raças, aham. Cultura. E aqui eu achei bem legal, bem gostoso. Eu queria dar esse feedback pra vocês. E eu vou mostrar o nosso dia pra vocês, mais um pouquinho, né? E aí vão me acompanhando aí, hein? Ó, e é um monte de gente, a gente não vê sujeira no chão, não vê comida no chão. É tudo muito limpo. Aí pra trás. Com certeza? Não é? Não é aqui que a gente saiu? A gente saiu bem aqui, não foi? Sério? Aham. Vamos pegar o elevador, vamos voltar lá pro hotel. E hoje tem muito vídeo, né, amor? Pra editar, muita coisa pra fazer. E depois a gente vai numa cidadezinha também aqui. Eu ia lavar roupa, mas a gente tá indo embora amanhã, né? Então... Acho que nem vai precisar lavar roupa. Não, pode não. Né? Não, porque a gente vai dar uma pausa. Vamos mexer no moral home. Pra ver se a gente consegue voltar daqui uns 15 dias. Sim. Amanhã sim que vai. É? Você quer ir embora ou você quer ficar mais aqui, Alice? Eu tô reparando. Ó. Ah, não, ainda tá aqui. Eles tão tirando já algumas coisas. É, eu vi umas meninas lá do balé que foram embora. Acho que não me engano. Era essa porta aqui, ó. Eu tô tomando café, mas acho que o Chicago tá uns 11 horas da manhã. Ah, já tão levando as malas então, né? Já tão ficando por lá. Que bem na ida a gente viu bastante gente indo embora. Agora de manhã. Enfim. Ah, gente, let's go. E vamos fazer o que tem que fazer hoje. Então, como nós estamos num hotel que tem uma piscina maravilhosa, que tem um espaço maravilhoso pra lazer. Vou dar continuidade nesse vídeo. Um pouquinho do nosso lazer de novo, gente. Por quê? A gente veio pra trabalhar, né? Fazer conteúdo, criar conteúdo. Mas a gente também se diverte fazendo conteúdo com vocês. E a gente vai aproveitar um pouquinho dessa área de lazer, né? As férias da Alice. A Alice amou a piscina, né? Deixa eu ver se a piscina tá cheia. Vamos ver. Tá cheia? Não, tá vazia. Não é de boa, vazia não, mas tá de boa. Ah, mas comparado a ontem, né? É, mas é porque tá fechando os ovos a bocha assim. Ai, que legal. Vamos lá então agora. É que fecha as onze, né amor? É verdade. Ó, uma coisa eu vou falar pra vocês. Ah, é por aqui, não é? Por aqui. Aí é fitness. É aqui. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. É frio aqui dentro do hotel. Eu não trouxe blusa, mas dá vontade de trazer blusa pra ficar aqui dentro. E lá fora. Você trouxe, amor, esse cartãozinho, né? Que é pra voltar. Ai, que dia lindo! Meu Deus, que delícia. Eu vendi relógio, não podia. Esqueci. Ai, que dia maravilhoso. Vamos aproveitar então essa área aqui de lazer. Vamos pegar uma cadeirinha agora pra nós, tá? E aqui é fundo, pra você vir por dentro. Vamos ficar lá pertinho do Dery. Aí você vai lá, né? Você vai escorregar lá? Vamos pegar uma mesinha? A gente nem fica deitado. E lá tem sombra, pelo menos, na mesinha. Olha que delícia. Dery, eu vou querendo escorregar, tá? Você vai um monte de vezes, né? Pera aí, tá? Pera aí, tá? So lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go a thousand miles As long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody, ain't nobody like you. Tomamos banho, estamos aqui agora. Prontos pra ir pro centrinho lá, gente. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, que é muito importante pra mim. E segue aí nos próximos vídeos, que eu vou dar continuidade. Um beijo pra vocês. Amo vocês de coração. Tchau.